Música Alô amigo internauta passando aqui pra convidar você a assistir o programa desta quinta-feira Teremos a presença do coordenador do Hospital do Amor aqui em Naviraí Vamos bater um papo com ele, saber das ações que são realizadas lá em Barretos Assim também como os atendimentos em Naviraí, no Estado e no Brasil todo Iniciando sempre às 18 horas Você vai assistir pelo Youtube e também pelo Facebook do nosso canal E você, claro, é o nosso convidado especial Um abraço e até lá! Música Música Música